E agora vamos ver juntos os melhores momentos do Festival do Abacati 2022 em Porto Grande, aqui pela Arte TV. Vamos lá? De fundo, Viviane Batidão. Programação começando na sexta-feira, já começou na sexta-feira e vai até as primeiras horas já de segunda-feira. Sexta-feira vamos ter Viviane Batidão, Roneri e Delmi. E a programação da sexta-feira começou por volta das 14 horas. O trouxenador número um é Deus. Agradecendo a audiência de vocês e inscreva-se, compartilhe, ative o sininho. Obrigado aos supermercados Santa Lúcia presentes no seu jeito de viver. Júnior Veículos. A Júnior Veículos tem o veículo semi-novo com cara de novo na Júnior Veículos. É em Macapá, ali no Pacoval, na Avenida Mato Grosso e também no Laranjal do Jari, no bairro do Agreste. Júnior Veículos. E aí a programação do dia 9, 10 e 11. E mencione de que lugar do mundo você está assistindo a gente. Vamos ao Arte TV no Festival do Abacaxi versão 2022. Na Arte TV é melhor. Aí o visual aí de Porto Grande. Aqui é o balneário deles tradicional, hein, gente. Olha só, uma panorâmica. Olha cá, isso aqui eu não lembro de ti, não, já tinha. Só que deram uma reforma, uma pintura. Aí colocaram as bandeirinhas. Ficou bacana. A área aqui pra gurizada brincar, se divertir. Interessante. Aí os quiosques aí na praça de alimentação. E a galera que veio curtir aqui o Festival do Abacaxi do Porto Grande. Macapá? Daqui da cidade mesmo. Teu nome? Claudio. Macapá ou daqui do Porto? Macapá, Macapá. Teu nome? Coenzo. Chegou hoje, sexta? Cheguei hoje. Tá. Macapá ou daqui do Porto? Mazagão. Mazagão, qual é o teu nome? João Nilson. Primeira vez aqui no Festival do Abacaxi do Porto ou não? Arte TV. Primeira vez. É, teu nome? João Nilson. Tá. E aí, você é de onde? Porto Grande. Porto Grande. Porto Grande. É hoje que tem Viviane Batidão. Isso aí, é hoje. E aí, como é que tá a venda até o momento, por favor? A venda tá bem, tá saindo, graças a Deus. Tá, quanto é que tá geladinha? 5 reais. E o refrigerante? 5 reais. Tá. Tá quanto a sopa? 10 reais. Tá bom, mais tarde a gente vem aí nessa sopa aí. Tá bom. Qual é o seu nome? Vera. E o seu? Jair. Muito bem. Aqui tem um corredorzinho que a gente pode observar. Nós estamos já do outro lado, ó. Um pequeno corredor. Aí tem de tudo. O que você quiser. Churros, churrasco, bebida, cerveja, refrigerante, lanche. É desse jeito. Na área aqui da praça, do complexo turístico aqui de Porto Grande. Arte TV. Vamos procurar aqui no joguinho aí, olha. Tem aqui. Pode jogar. Pode fazer uma festa. Olha, isso aqui é uma nota de 100. Olha lá. Olha aí. Bacana. Interessante. Tira o alvo. Tá? Olha só. Olha só. Olha aí. Além do churrasco na chapa, aqui, carne na chapa, batata frita e tal. Tem o Takaká, né, senhora? Tem o Takaká. Arte TV. Como é que tá vendo aí, senhora? Arte TV. Qual é o seu nome? Ana. Ele tá na era do Pix, né? Na era do Pix. É. Quanto é que tá o Takaká? A carne na chapa. É 20. Tá bom. Olha aí. Batata frita aí. 10. Tá aí, batata frita. Alexandra, no Festival do Abacaxi, primeiro dia, sexta-feira, Festival do Abacaxi 2022. Acompanhando aqui conosco na Arte TV. Obrigado a Junior Veículos. Seminovos, com cara de novo. A Junior Veículos tem no coração do Pacoval, na Mato Grosso. Você dá uma entrada a partir de 10% e parcela até 60 vezes. O carro dos seus sonhos aguardando por você na Junior Veículos, em Macapá, no Pacoval. E no Laranjal do Jari, no bairro do Agresi. Supermercado em Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver. E também a Casa do Combinador, no coração do Pacoval. Pontuada a construção. Pontuado o preço. Pontuado o atendimento e na qualidade. Mencione de que lugar do mundo você tá assistindo o nosso Arte TV. Diretamente de Porto Grande. Gente, você tá na Arte TV Festival do Abacati 2022. Em Porto Grande, no Amapá. Eu gosto desse jeito. Gente, eu tô vendo muita gente que me conhece. Vocês vieram de Macapá, foi? Cadê a Jamile que tava aqui da Gorenha também, tá aqui na frente com a gente? E é o seguinte, há um mês atrás eu lancei a minha música que eu fiz, compus. Lancei com o videoclipe no YouTube, depois que vocês querem assistir. Responde aí, a Alexandre Amorais, se procura lá. Vou cantar hoje aqui em primeira mão em Porto Grande pra vocês. Essa música eu fiz no momento que eu tava sofrendo demais. Sabe aquela pessoa que você liga, 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 ela te recusa, te deixa louvar, que tu te humilha. Olha aí, eu prometi, não tô capaz de não ter nome. É, tá que é que é que é que é que é o teu. O teu só não me faz ter que morar. E oi, como você tá, e todas as mensagens é do M.A. Arte TV, Festival do Abacaxi, 2022, Porto Grande, Amapá. E agora vai ser assim, você vai ter que me afirmar. Eu já gostei de omitir, e agora responde aí, quem é que te faz ouvir. E pra onde vai, tentando se sentiçar. Então faz assim, e se resolver esconder esse áudio, eu tô aqui. Vem! 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 Vem!